Hoje é dia de cooperativismo no agro, aqui no Balanço no Campo. Eliton Espanha entrevista Nicolas Schiavon, gerente de produtos da AgroCP. Na pauta, soluções inteligentes para melhor performance na lavoura. É a tecnologia trazendo mais rentabilidade ao produtor rural. Acompanhe. Cooperativismo no agro. Oferecimento, Santana Petróleo, a energia que move o agronegócio. E Copama, vem ser cop com a gente. Ô povo do agro, estamos de volta com o Cooperativismo no Agro. Mais uma edição com informações super atualizadas do agronegócio. E hoje o meu convidado vem da cidade de Três Pontas. Aqui dentro do Balanço no Campo. Tenho a honra de receber o nosso amigo Nicolas Schiavon, que é gerente de produtos lá na AgroCP. E aí, Nicolas? Obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigado pela participação, pela oportunidade em nome da AgroCP poder estar falando aqui por um tema tão relevante como o Cooperativismo no Agro. Beleza, Nicolas? Olha, obrigado, tá? Nosso bate-papo aqui vai falar hoje, eu quero falar um pouco sobre os foliares, essa nova tecnologia. E tem um cenário que a gente já tem aí, estima-se, que a população mundial deva chegar até o ano de 2050 por volta de 9,7 bilhões de pessoas. O que vai exigir um crescimento absurdo na capacidade produtiva da produção, do agronegócio. O que que essa tecnologia, o que que a indústria vem proporcionando, né? Principalmente aí quando você fala de foliares, pra gente melhorar essa performance da produção. Perfeito. A indústria tem seu papel que é conectar o homem do campo que produz, que traz toda essa matéria-prima, as mais diferentes inovações tecnológicas. Então, nosso papel é trazer essas ferramentas de maneira muito técnica e de maneira que traga muita rentabilidade, agilidade, pra gente alcançar altas produtividades. Então, esse é o papel principal da indústria nesse momento, né? E aí nós podemos, dentro do agro, falar das diferentes ferramentas. A AgroCP hoje tem nutrição da raiz à folha, que é o nosso grande negócio. O Nicolas, às vezes as pessoas pensam que o mercado do agronegócio está estagnado. Muito pelo contrário, né? É uma necessidade imensa de desenvolvimento, de pesquisa. E todas as pesquisas também mostram, os estudos mostram que nos últimos anos, a capacidade produtiva, essa performance, esse aumento de produtividade, ela se deu muito não só a área plantada, mas principalmente a capacidade de se produzir mais e menos área. E conta pra nós aqui, pro nosso público, pros nossos seguidores, pros nossos telespectadores, Como que a AgroCP atua? Como que vocês atuam hoje no desenvolvimento de novos produtos? E que maneira que isso acontece? Como é que é esse processo tão desafiador? Perfeito. Nós temos sempre com essa identidade de inovação, nós procuramos entender as demandas, trazemos aí pra uma pesquisa, né? Algo que a gente possa ter tanto o apoio de instituições públicas, privadas, e levar essa aplicabilidade de todas as tecnologias desenvolvidas pela nossa indústria até o produtor. Ou seja, antes de lançarmos um produto, uma tecnologia, ela tem que ter viabilidade econômica, técnica, pra ser aplicada. Por isso nós temos algumas instituições e muitos parceiros que nos apoiam nos desenvolvimentos até chegar essa aplicação a nível de campo, né? E vocês fazem esses testes lá no campo, né? Com certeza, com certeza. Nós fazemos esses testes, nós temos o nosso centro de inovação, que é onde começam todas as idealizações até virar um produto final. Tá, e aí nós estávamos falando aqui de foliares, né? Existem muitos termos, né? Que aí o agronegócio vem se popularizando de uma maneira muito rápida. Mas surgem alguns termos, né? E alguns anos atrás, eu não gosto nem de falar a palavra, mas me permita, né? Há agrotóxicos e coisas desse tipo. Traduz pra nós, o que é foliar? E o que que essa tecnologia dos foliares, ela gera e ela permite para o produtor rural, para os cooperados, né? Que nós vamos falar já já. Perfeito. A nutrição foliar, hoje, mais tecnicamente, com uma importância, no passado ela tinha pouco conhecimento. E hoje a nutrição, ela faz parte de uma outra realidade, que é estar presente, né? Nessa melhora técnica das performances das lavouras, não só para o âmbito nutricional básico, mas também para ajudar as plantas a passar por várias adversidades, que é o que o produtor mais encontra no dia a dia. Então, ferramentas desse tipo, que podem potencializar, que podem melhorar a performance das culturas, é algo que hoje está muito implementado na cultura de nutrição foliar. Então, foliar que era no passado pouco conhecido, hoje é extremamente necessário e no futuro uma ferramenta indispensável para o nosso negócio agro. Então, essa tecnologia, né? Passando aí por foliárias, mas por tantas outras tecnologias, elas remetem também a toda essa questão aí da sustentabilidade. Como que a AgroCP, como que vocês tratam a questão da sustentabilidade, fazendo uma correlação com essa capacidade de produção? Como eu disse, a inovação tecnológica que está no nosso DNA, ela começou bem com os fertilizantes organominerais, que tem tudo a ver com o tema sustentabilidade, onde a gente associa uma fração orgânica com o mineral para justamente potencializar. E isso não é diferente quando a gente fala de nutrição foliar, trazendo com que a planta tenha maior aproveitamento e estímulos para que ela se estabeleça de melhor forma, evitando até, como que a gente fala, uma planta mais bem nutrida, ela é mais responsiva e ela é menos susceptível ao ataque de pragas e doenças. Mas, consequentemente, nós temos um uso mais racional de insumos, fazendo com que ela tenha uma nutrição mais adequada e um estabelecimento mais com resultado de produtividade, que é isso que nós buscamos. Sensacional. Olha, eu tenho que entrar no nosso tema e a gente sabe que o cooperativismo, o cooperativismo no agronegócio, ele é presente, ele é uma realidade e certamente ele faz presença e tem realidade com o que vocês produzem, com o que vocês desenvolvem. Agora, na primeira semana de julho, em Belo Horizonte, tivemos lá o lançamento do anuário das cooperativas mineiras e temos alguns dados que saíram. Hoje são aproximadamente 1.117 cooperativas do agronegócio no Brasil, representando algo em torno de um milhão de cooperados. Então a gente entende a força do cooperativismo no agronegócio e também um dado que a gente sabe que são pequenos e médios produtores. O que é a AgroCP? O que é essas tecnologias? Qual é a relação que vocês têm hoje com essas cooperativas e com esses pequenos cooperados? Bom, a cooperativa é algo extremamente importante dentro dessa convivência, estruturação e apoio ao pequeno, médio e até grande produtor. E a AgroCP procura estar sempre presente, trabalhando juntamente com essas grandes cooperativas, com esses grandes apoiadores, que são as cooperativas, quando a gente dispõe a nossa tecnologia e leva junto com eles essas informações técnicas, essas ferramentas que ajudam nesse dia a dia. Não é à toa que hoje o nosso negócio chega a mais de 35% de participação em grandes cooperativas e cooperativas da região, que é um número muito importante no nosso negócio e que mostra a presença da AgroCP junto a essas grandes parceiras dos produtores. Uma pergunta que aí até é curiosidade, viu, Nicolas? A gente está falando aí em termos do acesso à tecnologia, né? Em termos de custo para o pequeno produtor, em termos de investimento, é acessível para o pequeno produtor? Com certeza. Não só é acessível para o pequeno produtor, é acessível para vários tipos de produtores, para quem produz desde uma cultura que é mais familiar até uma cultura de grande extensão. Então a nossa tecnologia, ela é aplicada. Não é à toa que essa parceria com cooperativas, ela é muito reconhecida e nós estamos aí com essa grande presença e com essa grande disposição de ferramentas. Então essa diversidade das culturas, né? Passando aí por grãos, né? Por HF e tantas outras culturas que estão aí no nosso país. Exatamente. Então a nossa atuação hoje, ela vai desde o nosso mercado de grandes, médias culturas, pequenas culturas, de um perfil familiar, empresarial, aonde nós conseguimos colocar tudo isso à disposição do nosso cliente e amigo produtor. Ô Nicolas, só tenho a te agradecer. Muitíssimo obrigado, né? Vocês são grandes parceiros, sabemos aí da importância, né? Do trabalho, de desenvolvimento, de tecnologia que vocês fazem. Por favor, deixar aí os seus agradecimentos, né? A sua fala final, para a gente fechar o nosso quadro aqui do cooperativismo no agro. Velho, eu agradeço pela oportunidade em nome da AgroCP, em nome de toda a nossa equipe e agradeço sempre por estar podendo participar e demonstrar o quanto a AgroCP está junto aos desafios do agro e juntamente aí com as cooperativas, né? Como apoiadores aí do campo e da nossa agricultura brasileira. Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo, Nicolas. Para você, muitíssimo obrigado por acompanhar o nosso quadro. E aí vai o nosso jargão. Ô povo do agro! Até o próximo programa. Valeu! Cooperativismo no agro. Oferecimento Santana Petróleo, a energia que move o agronegócio. E Copama, vem ser cop com a gente.